É, vamos lá, você que tá insistindo em arriscar a vida sendo corno ou não, eu vou te falar, você tá assistindo o vídeo, tem o título do vídeo, embaixo tem um botãozinho pra você dar um joinha e pra você se inscrever, se inscreve no canal, se inscreve no canal, é clicar lá se inscrever, não custa nada, é um milésimo de segundo que você vai pôr seu dedo lá e tá escrito, aí quando sair vídeo novo o YouTube vai te avisar, tá bom? Não vai correr o risco de ser corno manso da pior espécie, então se inscreve no canal, outra coisa, essa dúvida aqui é do inscrito, ele queria saber porque que fica essas lagartinhas na lata, já vou passar pra vocês, que na minha opinião é o que mais facilita acontecer essas coisas, é isso, tá? É, outra coisa que eu queria falar, o martelo tá difícil de sair, tá difícil, tá difícil É, o cara me ligou, o torneiro falou, meu, é impossível copiar esses ângulos que você fez aqui Vou ter que chamar um projetista aqui, ele escaneou ontem o martelo a laser, com o laser ele escaneou o martelo Pra colocar no software e jogar no torno, que é CNC, CNC não é aquele torno manual lá que você faz o que você quer É, é tudo computador, você digita lá no painel e o torno faz, beleza? Então agora vamos pro vídeo que eu quero mostrar pra vocês o que que acontece Que deixa muito essas lagartinhas, tá? Ou essas cobrinhas, né? Que nem tá a pergunta do inscrito Vamos pro vídeo Bom, beleza Luminária tá posicionada, né? Você tá olhando o amassado no primeiro LED, certo? Você não consegue ver o centro do amassado Se você subir a luminar a cabeça e olhar com o segundo LED Você consegue, e aqui eu não tô afastando o celular, só o movimento de cabeça, tá? Você consegue ver melhor o centro do amassado Se você for pro terceiro LED, você consegue ver melhor ainda, tá? Tá vendo? Ó Aqui o celular, eu não fiz nada aqui, ó Vou baixar o celular Segundo LED E baixar mais o celular, terceiro LED Se você começar o amassado com esse LED terceiro aqui Ele é ideal pra você tirar ondulação Tá? Porque aí, se você começar ele com esse LED aqui, ó Você vai pegar o centro do amassado Você vai ver tudo que tá acontecendo com o amassado Você consegue ver em tempo real Diferente daqui, ó Se você levantar o amassado, ele vai nivelar o amassado Você olha, ó, acertei o amassado Só que quando você levantar a cabeça Ou você mudar a posição da luminária Você vai conseguir ver coisa que você só vai ver aqui, ó Então, ou você trabalha Entendeu? Por isso que é a dificuldade, ó Vamos supor que você tá trabalhando com um LED só Entendeu? Aí você coloca aqui o LED do meio, né? LED do meio Beleza Aí você tá vendo, é uma coisa Aí toda hora você tem que ficar mexendo na luminária Aqui eu vim pro terceiro LED, ó Tá vendo? Aqui eu tô no segundo Vamos supor que a luminária só tivesse um LED Só o do meio aqui, tá? Beleza Aí você tá trabalhando aqui, ó Na distância Beleza Você consegue ver isso aqui do amassado Isso aqui você já não consegue, ó É a vantagem de ter a luminária de três LEDs Que muita gente fala e não entende Entendeu? Não sabe nem do que que tá falando Então você pode aproximar um pouco a luminária E, ó Inicia em vez disso Pra quem não tem pedestal Quem não tem pedestal consegue mexer na luminária E colocar ela mais alta um pouco, entendeu? Mas não, é... A três LED já veio pra substituir isso aqui, ó Então inicia por aqui Depois pula pro segundo Finaliza com o terceiro Você entendeu? Mas se você não começar o amassado meio alto assim, ó Pra você olhar lá no fundo do amassado É... Você vai ter problema, entendeu? Então tá aí O problema é o posicionamento de luminária, entendeu? Que é o que faz acontecer bastante as lagartinhas Beleza? Espero ter respondido Vou ver se eu consigo, rapaz É porque Pra mim fazer esse amassado O celular tem que ficar longe Eu tô comprando um tripé Que ele tem um braço aqui Que nem aquele de televisão Então eu posso colocar o celular aqui, ó Bem próximo do amassado Independente de ser No meio da porta ou não, entendeu? Mas é isso aí, né? Tamo acertando aí Tô ajeitando o lugar Provavelmente a semana que vem Eu vou tá lá com um pontinho fixo A vantagem é que vai ter vídeo diário Vídeo todo dia Beleza? Então é isso aí Vou dar um jeito de prender essa potroca aqui Pra tentar fazer esse amassadinho E esse aqui, ó É o que eu queria gravar pra vocês, ó Mas Como a pergunta do inscrito foi sobre esse aqui Vamos fazer esse aqui Pra ver se Se sana a dúvida, entendeu? Foca Aí Beleza? Ó O máximo que meu tripé Permitiu eu fazer Foi colocar no segundo LED, tá? Ó É o bom É assim Depende, entendeu? Porque aqui eu tô trabalhando mais alto Então no segundo LED funciona Mas é Eu tô olhando o amassado de cima, tá? Depois da hora que eu levantar ele Eu mostro pra vocês O tanto que dava pra abaixar Então Ele tá meio encardidinho Porque ele tá debaixo da travessa Deixa eu só travar as rodas desse carrinho aqui Que ele tá Descavando ali Ó Nota que o amassado Já meio que ele desapareceu Só que se você olhar daqui, ó Desse ângulo aqui, ó Ele tá Ó Tá vendo que ele tá fazendo um risquinho negativo aqui, ó Tudo isso você consegue ver levantando o amassado Eu acho que dá pra pegar ele até aqui debaixo Aqui, ó Vou mostrar melhor Ó Aí o que você faz? Você se movimenta, entendeu? Ó Cadê o Fela da Ruta? Ó Ó Ó lá, tá vendo? Só que assim Isso é coisa que dá pra você ver Vamos supor É Eu mudei aqui Porque o papo vai ficar mais fácil pra vocês entenderem Só que é coisa que você levantando ele com a luminária Com a cabeça alta Ou a luminária alta Tanto faz Se você tiver de pedestal Se você não tiver a luminária de 3 LED de mão Serve pra isso, entendeu? Você consegue levantando e mudando a cabeça Aí você não precisa cruzar a luminária, lógico Tô dando um exemplo aqui pra vocês entenderem, entendeu? Então, levantando, você muda a cabeça de ângulo Você olha dos lados, entendeu? Pra ver Pô amassado não ir desencaminhando, entendeu? Agora eu vou tentar Vou pegar ele nesse ângulo aqui É difícil Tomara que eu não esteja na frente aí Mas Eu não tô conseguindo ver, não E ele tá embaixo da travessa aqui, ó E essa cola aqui Dá remédia de uma Porcaria Ó, tenta evitar de fazer muito Positivo, muito negativo, entendeu? Porque a ponta da ferramenta também marca E pode fazer Umas lagartinhas também, entendeu? Vamos ver se tava filmando Pesão Olha lá Ficou um amassado positivo Agora eles vêm aqui Cadê? Tô sem martelo Tô sem nada Aqui, eu tô com um cotoquinho De um martelo Aqui, que é o que sobrou pra mim Ó Porque tá tudo na mão dos caras Minha ferramenta Aí você vem aqui, ó Baixa ele Que a luminária alta Tá vendo? Aí se você olhar à direita Vou cruzar aqui de novo Olha lá Olha lá o amassado, ó Tá vendo que ele ficou Eu tô mostrando na prática Pra vocês poderem entender, tá? Geralmente Pra você levantar uma amassada desse ali Se você usar O método que eu tô falando Você não precisa mexer Em nada disso, tá? Você levanta ele Olhando bem É... Movimentando bem a cabeça E vai evitar De deixar essas Assim, você fica trabalhando muito Retrabalhando na amassada Entendeu? Só que se eu não mostrar na prática Como é que vocês vão entender? Não tá com a amassada Foca, filho Aí Que dificuldade é essa de focar? Ó Agora vamos vir aqui Ó Pronto Aqui é um ponto bom Pra eu mostrar pra vocês Pra vocês conseguirem entender de novo Só que a gente não vai entender agora Se você vai desenhar Ó Calma aí, ignorância Ó Esse aqui É amassado Visto de cima Entendeu? E aqui, ó É ele visto daqui, ó Pera aí Dá a mão afastadinha Ó Tá vendo? O amassado, ó Ele praticamente, ó Não tem quase nada pra retrabalhar Ele tá aqui, ó Ó Por quê? Porque você tá levantando ele, ó Com a luminária muito baixa Ou com a sua cabeça muito baixa Mas quando você levanta a cabeça Pro segundo LED, ó Ó Ó Tá vendo? Tem bastante coisa pra trabalhar ainda Ó Ó Olha de cima pra você ver Ó lá Você consegue ver tudo os negativinho Vê se vocês entenderam agora Tá vendo? Ó Com a cabeça alta, ó Vou dar um zoom aqui, ó Ó Tá lá Ó Você consegue ver Por isso que o ideal É você quase finalizar ele Com a luminária alta E depois você vem aqui Só catar as ondulação Tá vendo? Ó Daqui você vê Você consegue ver Que tá um pouquinho tremido Entendeu? Mas pra você ver os negativos bem, ó Vem daqui da parte alta Ó Tá vendo? Ó Aí você consegue ver Tudo que precisa ser trabalhado Entendeu? Acho que deu pra entender, né? Então é isso aí Tenta trabalhar no alto Entendeu? E Ali, ó Ele tá bem ali, ó Sacana Ó lá Tá vendo? Ele tá meio que umas lagartinhas Não tá? Mas isso aí É justamente Que vocês podem entender Entendeu? Aí vem com a rabinha de queixa Ó Você com a postura mais alta Em relação Você consegue ver Lá no centro do amassado Ó E consegue catar Tudo esses negativinho Aqui, ó Que é o que condena o amassado Você olha em linha reta O amassado tá bom Só que quando você levanta a cabeça Não tapa Por quê? Porque tem um monte de negativo No centro do amassado Você trocou um negativo grande Por um monte pequenininho Meu Deus Meu Deus Não tô trabalhando Aqui Tô limitinho Assim, ó Chego o fio E até a cabeça Não tô trabalhando O amassado Rimkon Não tô trabalhando Não tô trabalhando Dura aqui esse problema De ser amassado aqui É que ele não pegou Nem fora E nem dentro da travessa Ele pegou meio na beirada Entre as duas Então é Um pouquinho mais complicado Para travar a ferramenta Um pouquinho mais complicado Um pouquinho mais complicado Então você tem que se movimentar Não pode ficar travado na amassada Tá vendo? Vou só dar uma polívia aqui Para tirar as marquinhas Eita que massa que eu peguei Ó Volta com a amassada Esse aqui Tá vendo? Ó como já complicou de ver ele Tá vendo? Tem o choquitinho ali? Tem, mas é Aí tira o pedestal Põe de novo Ó Nossa Que zumba Ó Tá aqui ó Ó as marquinhas dele aqui Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Filha da Ó Tá vendo? Ó Nota que ainda tem umas marquinhas Ó Tá vendo? Mas isso aí é uma coisinha que nós vai dar uma pulidinha Já vai resolver Aí você vem pra cá Ó Pra ver se ele tá ondulado Tá vendo? Aí você vem pra cá Pra ver se ele tá ondulado Tá vendo? Aí é que você corrige Tá vendo? Que ali ó Ó É isso que você afasta a luminária Tá vendo que tá tipo um Tipo um negativo aqui Ó Uma lagartinha negativa nele Ó Ó E aí é pra isso aí Que você vai cruzar a luminária Tá vendo? Cruzar não Afastar a luminária E cruzar também Afastar e cruzar Mas ó Uma mexidinha que eu dei aqui Agora você vai trabalhar nessa posição aqui Ó Pra baixar a luminária Rapaz Vídeo no meio da peça É uma desgraça pra fazer Ó Tá lá na casa do chapéu Tá lá Tá lá Tá vendo? E aí você capta as ondulação Com a luminária Um pouco afastada Entendeu? E até com o seu corpo mesmo afastado Aí vem aqui Ó Tá lá na casa do chapéu Tá lá na casa do chapéu Tá lá na casa do chapéu Rabo de peixe Entra Não entra Debaixo da travessa Qual que ela quer Cadê essas Essa porcaria Nesse cotoquinho aqui É que que você desfoca Sozinho O bração deve estar na frente Aí Não tem Vocês estão vendo ainda Amassado esse aqui Tá Nota que ficou Um bachico De nada Aqui Para de ser Filha da puta Aqui Um bachico De Que celular Você está possuído Como é que foi Aqui Vem aqui Essa mundiça aqui Olha o tamanzinho Que ficou esse cabo Aqui Olha Vai lá Para eles Olha aí Um palmo de cabo Porque Eu tive que tirar Para ir lá Fazer o cabo No martelo Olha lá Ainda tem um bachico De nada aqui Tudo isso aqui Que você está vendo Vocês vão conseguir Fácil Por quê? Porque vocês Não vão ter o celular Na frente E vocês vão conseguir Se movimentar Eu aqui Se eu der para o lado Aqui Eu meto a cabeça Aqui no celular Então não tem jeito Eu tenho que ir Me lascando Aí Até Ó Então Ó Sai 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 Vamos lá de novo Ó Tá vendo Ficou só as marquinhas Ó Ó As marquinhas Por quê? Porque foi trabalhado No Na ferramenta Sem Sem fita Né? Aí que eu vou dar Só uma polidinha Ali Já mostro Não sei já Porque Que susto Já tá indo Já tá indo? Tá bom Bom Agora vamos lá Dar uma safiada Ó Ó E aí ó Cadê? Sumiu as marquinhas Né? Ó Tá bem próximo Desse risco Aqui o amassado Ó Tá vendo? E aí Zerói Sem cobrinha Tá vendo? Ó Tá vendo? Tá bem próximo Desse risco Aí Então é isso aí Pô Segredo É pra isso aí Que é a luminária Pequena de 3 LEDs Entendeu? Começa com o LED Aqui ó Com a cabeça Alta Tá vendo? Ó E depois finaliza Com a cabeça Baixa Entendeu? Se você tem De pedestal Show de bola Aí você não precisa Se movimentar Tanto Entendeu? Principalmente Se for de 3 LEDs Aí Show de bola Beleza? Vamos ver se eu consigo Fazer um vídeo Desse amassado Aqui Desse amassado Ledo Obrigado.